Eu vou sair hoje Entrei no personagem, mas E aquele cara lagar, enferrujado nos pão Deixou uma saudade pra trás Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raca Passou da minha língua e foi pro coraçãozinho ver Eu te esqueci sem querer Quando vi tinha um copo na mão, uma boca na boca E não tinha você Eu te esqueci sem querer Se não tentar não esquece de jeito nenhum E às vezes sem tentar esquece também Também Saí pra fazer uma cena Entrei no personagem, mas E aquele cara lagar, enferrujado nos pão Deixou uma saudade pra trás Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raca Passou da minha língua e foi pro coraçãozinho ver Eu te esqueci sem querer Quando vi tinha um copo na mão, uma boca na boca E não tinha você Eu te esqueci sem querer Eu te esqueci sem querer Era pra te passar raca Passou da minha língua e foi pro coraçãozinho ver Eu te esqueci sem querer Quando vi tinha um copo na mão, uma boca na boca E não tinha você Eu te esqueci sem querer 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 Eu te esqueci sem querer